Tem um pai profeta aqui, Deus, que toca um saque nesta noite, do teu Espírito, que que não é verdade do teu Espírito, é que nós tínhamos o nome do seu Deus Jesus, amém? Ponto os creme, eu vou dar a tua mão no meu nome, aleluia, pode acertar nesta noite, aleluia, Deus ele é fiel, irmão, está aqui nesta noite, dois dias, o primeiro dia vem a dar a minha força aqui, irmão, mas Deus, pra amor, deixa eu dar, a partir de agora, irmão, adore o Senhor na minha santidade, nós estamos no centro da vontade de Deus, estamos na casa do Senhor, e Deus sabe que você precisa, então adore ele, porque hoje tem vitória, não me escreva, o Espírito Santo está aqui, eu vou dar a tua mão no meu nome, aleluia, eu vou dar a tua mão no meu nome, aleluia, no meu nome do Senhor, amém? Aleluia, Jesus, Deus poderoso, e como é, a palavra de Deus diz que a um do Espírito Santo está, tem que ter a verdade, amém? Então, abra o seu coração e deixa Deus trabalhar aqui nesta noite, Deus sabe a tua necessidade, aquilo que nós precisamos, eu tenho a certeza, irmão, que hoje é mais um dia de vitória, pra quem se crê, na palavra do Espírito Santo e Deus, então, a partir de agora, dá um clave ao Espírito Santo, amém, ele, porque eu tenho a certeza, irmão, a nossa vida que não foi, com Deus nos pôs, tem profeta aqui em nosso meio, com um sinal aí, tem pregador da palavra aqui em nosso meio, tem de vida, então dá para impedir aquilo que Deus vai fazer aqui em nosso meio, amém, Deus, Senhor? Amém! Gostei de passar por Jó, eu quero passar para nós, amém, para o Espírito Santo e Deus, também tocar no coração da irmã, e as palmas para Jesus, Senhor! Amém! Amém! Ele está louvando ao Senhor com aquele corinho, eu marquei o encontro com Deus, e agora como encontro com Deus, nessa noite, eu vou dar para o Senhor, aleluia, ele está com o encontro comigo e com você, aleluia! Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz forçarei, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz forçarei, eu marquei um encontro com Deus. Eu quero que os irmãos, aqueles que pudessem colocar em pé mais uma vez, amém? Os jovens vão estar entrando a morrer do Senhor. Fica no Espírito, irmão, porque Deus tem bênção, amém? Os jovens já estão com a oportunidade, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus! Oh, aleluia, Deus! Oh, aleluia, Deus! Ter a intimidade de um adorador, de tocar e ser curado uma dor. Oh, aleluia, Deus! Oh, aleluia, Deus! Oh, aleluia, Deus! Oh, I have a hat, I have a hat, so just as mãos as mãos Eu tô aqui pra mim que mais esteja Te atrasal, eu te leio com o irmão Viva aqui no céu, abre o teu coração O meu povo ao arraba Ative sobre as asas da fé Eu tô rindo de sinais que seguirão Minha canção é um perfeito louvor Que invade o céu, nome seu coração Santo, santo, santo Te adoro, santo Deus Santo, santo, santo Te adoro, santo Deus Santo, santo, santo Sua glória é rei de toda a terra Seu trono é de honra Justiça e desglória Está aceitado, aceitado Temos que ir o fim e ser a fim Santo, santo, santo Sua glória é rei de toda a terra O meu povo ao arraba Ative sobre as asas da fé Eu tô rindo de sinais que seguirão Minha canção é um perfeito louvor Que invade o céu, nome seu coração O meu povo ao arraba Ative sobre as asas da fé Eu tô rindo de sinais que seguirão Minha canção é um perfeito louvor Que invade o céu, nome seu coração Aleluia! Aleluia! Nós cremos o Espírito Santo e Deus iniquilado, Morre com a glória. Aleluia! 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 Eu não fui pra terra prometida, Para homem e por mim persegui. Deus abriu o mar e eu prossegui O farol morreu e eu sobrevivi Não tem teu perigo de um grande deserto Ganhei batalhas que eu sempre estevei por perto E os guerreiros fortes já morreram ali Mas Deus te protegeu e eu sobrevivi O farol é o perigo de um muro só é dor E uma cidade chamada tem quebrar Não tem teu perigo de um grande deserto Se eu for amar, cheio de fogo vai cair A porta da cidade já estrompeçada Entre esse momento eu quero estrompe Meu passado causam medo de um limite O farol morreu e eu sobrevivi O farol morreu e eu sobrevivi Pode muito, sou eu e eu sobrevivi Pode todos existir no meu perigo de um grande deserto Entre os dois anos eu morreu e eu sobrevivi Vem para a tia, tem quebrar e sair Pensei na paz e ficou meu Deus Vem realiza a fé e me prometeu Vem para a evasão, eu sobrevivi Mais uma vez, se eu for amar, cheio de um grande deserto Vem para a tia, tem quebrar e morreu e eu sobrevivi Se eu for amar, cheio de um grande deserto E uma cidade chamada tem quebrar Não tem quebrar, queio de um grande deserto Se eu for amar, cheio de fogo vai cair A porta da cidade já estrompeçada Entre esse momento eu quero estrompeçada O meu passado, causamento de mim Pois não morri e eu sobrevivi Onde muitos morreram e eu sobrevivi Onde tantos existiram e eu sobrevivi Onde muitos morreram e eu sobrevivi Vem para a tia, tem quebrar e sair Pensei na paz e ficou meu Deus Vem realiza a fé e me prometeu Vem para a evasão, eu sobrevivi Mais uma vez, eu sobrevivi Onde muitos morreram e eu sobrevivi Onde muitos morreram e eu sobrevivi Onde muitos morreram e eu sobrevivi Quem for não tinha medo e vai sair Pois temer a paz, é sempre um poder deus Vem realiza a fé e me prometeu Vem para a evasão, eu perdi Mais uma vez, eu sobrevivi Aleluia! 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 Glória a Deus e Glória a Deus É só sobre terra Vamos lá E a gente